Olha, o final do ano tá aí, né? A gente fica pensando em dar um presente pro esposo ou pra esposa, não sabe o que dá. Por que não um colchão novo, onde vocês dois vão usar, dormir bem e acordar feliz ainda, né Marco? Verdade, dormir bem é essencial, viu gente? Se aproveitar pra agradar a esposa aí, o maridão, abre o bolso aí, ó, vem conferir o preço que a gente tá fazendo esse mês, num colchão de castor de molas, casal, por R$ 799. Olha que preço bacana, o preço já é bom, agora eu quero saber se eu quiser facilitar em quantas vezes você faz pra mim? Parcela até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, tá? Nossa, 12 vezes? 12 vezes. Não vai nem sentir a parcela, né? Não, pouquinho por mês. Então tá aí uma super dica pra vocês, gente. A gente brinca, né? Mas é verdade, a gente passa um terço. Hoje, vamos dizer que o brasileiro não chega a um terço, porque a gente tá dormindo mesmo, porque é tanto problema essa política, a gente consegue dormir muito, né? Mas a gente passa muito tempo dormindo e, no dia seguinte, se você tiver uma boa noite de sono, com certeza vai ser um dia muito melhor. Porque eu conheço pessoas que levantam, às vezes reclamam, nossa, parece que eu não dormi nada, ou tô com dor de cabeça, tô com dor na coluna. E não para pra pensar que o problema pode ser o colchão, né? Sim, sim. O colchão tá muito associado com dor de cabeça, dor nas costas e cansaço durante o dia. Então é legal dormir bem, viu? E com esse preço, R$ 799,00 e até 12 vezes no cartão, não tem desculpa pra você ficar aí reclamando, tá? São dois endereços pra você. Governador Petoledo. 707. E tem também na Paulista. Na Avenida Madre Maria Teodoro, número 300. Sempre tem uma pertinho de você. Então, vamos trocar esse colchão, passando aqui, não? Bons sonhos. Vem pra cá.